Olá, segundo ano! Bem-vindos a mais um dia de aula aqui no nosso canal. Como vocês estão? Eu tô muito feliz da gente poder estar assim, em aula de novo. Não do jeito que eu gosto, não do jeito que vocês gostam, mas por enquanto vai ter que ser assim, né? A Proelda aqui no canal do YouTube, você aí em contato com seus professores da escola e nós vamos dar continuidade ao nosso ano letivo. Vamos trabalhar juntos, estudar juntos e se divertir juntos também. Vamos para a nossa aula? Vamos lá! Hoje é a aula 13, dia 20 de abril, terça-feira. A área que nós vamos estudar agora é matemática e ciências da natureza e o tema é ser humano e saúde. Vamos ver como é que tá o tempo aí? Aqui a Pro tá com frio, eu acho que tá nublado. E aí onde você tá? Você tá sentindo frio ou tá sentindo calor? E o tempo? Como é que o tempo está? Olha, a Pro hoje colocou o calendário porque a gente vai modificando as aulas quando a gente vê que é necessário. O calendário é do mês de abril e o ano 2021, porque nós precisamos aprender os dias, as datas e o passar do tempo através do calendário. hoje nós vamos contar quantos dias nós já vivemos em abril. Olha só, no mês de abril nós estamos, né? Hoje é o dia 20 e o mês começou numa quinta-feira no dia primeiro. Vamos ver quantos dias já se passaram do dia primeiro de abril até hoje, o dia 20? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, quantos dias do mês de abril já se passaram? Né? E o dia de hoje é uma terça-feira. Mas, os dias e as datas não são a mesma coisa. Os dias são os dias da semana. A data são os números que estão distribuídos no calendário em uma ordem crescente. Começa do menor número, que é o número um, e ele vai aumentando os números até chegar no finalzinho do mês. No mês de abril, o mês só tem trinta dias. Então, vai de um até trinta. Então, nós já passamos vinte dias do mês de abril. Agora, responde para mim. Falta quantos dias para esse mês acabar? Quer um tempinho para contar? Conta aí quantos dias faltou a gente marcar na nossa folhinha do calendário. Contou? Muito bem. Então, quantos dias faltam para o mês de abril terminar? Isso mesmo. Dez dias. Muito bem. E, como você já sabe, hoje é terça-feira. Vamos continuar a nossa aula. Primeiro, vamos rever os assuntos que nós já estudamos, porque nós temos coleguinhas que só estão acompanhando a gente a partir de hoje. Então, para ele ficar esperto, como o resto do segundo ano, e dentro dos temas, a gente faz essa revisão, tá bom? Então, o que foi que nós estudamos em matemática e ciências naturais? Nós aprendemos que o ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida. Nós também aprendemos que a vida tem quatro fases. Infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Aprendemos muitas outras coisas também. Que a infância é a fase da vida em que o ser humano mais precisa de cuidados, pois depende de outras pessoas. Afinal, nós nascemos bebês muito pequeninos. Não dá para a gente se virar sozinho. Também aprendemos que a primeira vacina que nós tomamos, lembra qual é? É o leite materno. Isso mesmo. Ao nascer, o bebê toma a sua primeira vacina, que é o leite da mãe. E também que o cartão de vacina é nosso direito e que devemos mantê-lo sempre atualizado. Vamos para o nosso assunto de hoje. A pandemia e as emoções. Pró. Pandemia, eu já sei, porque eu tenho ouvido muito durante todo esse ano no jornal. Mas eu não sei o que são emoções. As emoções são pedacinhos de nós que ficam aqui dentro, que dependendo do que a gente esteja sentindo, ele sai e se mostra para as pessoas. Tipo assim, quando eu estou muito feliz, eu fico rindo à toa. Todo mundo percebe que eu, Proélida, estou feliz porque eu fico rindo à toa para todo mundo. Até para o passarinho que passar, Proélida dá risada. Mas se eu estiver triste, eu procuro um cantinho. Para não ser perturbada por ninguém. Então, aí eu pego o meu livro e eu vou ler até que a minha tristeza vá embora. Entendeu o que são as emoções? São pedacinhos de nós que estão lá dentro e que eles reagem de acordo com as coisas que acontecem aqui fora. Vamos continuar. Agora que você já sabe o que são as emoções. Conhecem esse mapa? A Pro colocou a bandeira assim, que era para você identificar logo. Esse mapa é do Brasil. E o Brasil teve um grande susto quando a Covid-19 chegou no Brasil em 2020. Todos nós fomos obrigados a mudar a nossa rotina. E isso não foi legal. Nós fomos pegos assim, ó, de surpresa. E passamos pela quarentena. Observa a imagem. As pessoas estão juntinhas ou as pessoas estão afastadas? Na quarentena, foi necessário nos afastar das pessoas que nós amamos para que todos fiquem protegidos da Covid-19. Esse afastamento é necessário, não só por mim, mas pelo outro, para a gente não passar o vírus um para o outro, porque até fazer o exame, ninguém sabe quem está contaminado. Estamos distantes por um tempo e precisamos ficar assim mais um pouco. Mas em breve, tudo isso vai passar. A pandemia mudou toda a nossa volta. Nós fomos afastados da nossa família, dos nossos amigos, dos passeios, do trabalho e até da escola. Nós fomos obrigados a ficar em casa, mas por uma boa razão, para a gente se proteger e proteger o próximo. O coronavírus adoeceu muita gente. Muitas pessoas morreram e outros estão no hospital. E isso tudo mexe muito com as nossas emoções. E podemos ficar doentes por não saber como lidar com esses sentimentos. Foi muita coisa junta. Foi covid, quarentena, isolamento, lockdown. Tanta coisa aconteceu. Comércio fechado, escola fechada. Longe dos amigos com quem a gente se divertia. Então, aqui dentro da gente ficou muito bagunçado. E a gente, às vezes, não sabe como lidar com o que a gente está sentindo naquela hora. Mas hoje, nós vamos aprender um pouquinho. Vamos começar? Mas, você sabe o que são as emoções? A Pró explicou um pouquinho, um pouco antes. E agora, você já sabe dizer para mim o que são as emoções? Ai, Pró, eu acho que eu não sei falar isso ainda, não. Então, a Pró trouxe uma imagem para que você se sinta melhor e compreenda melhor o que são as emoções de uma criança. Presta atenção. Olha só. As cores, os rostos. Presta atenção no jeito, ó. Dos olhinhos, da boca, na fisionomia, na aparência. Presta atenção no que o rosto está passando para você. Olha o que as carinhas estão passando. Presta atenção. Nas cores também. Porque você pode não saber o nome das emoções. Mas, com certeza, já sentiu muitas delas. Por exemplo, você nunca ficou vermelho, de raiva. Ou assustado. Triste. Ou, às vezes, assim, enrelado, bem calmo. Tá vendo? Você sabe o que são as emoções. Você só não sabia os nomes. É a hora da história. E essa história que eu trouxe para a gente hoje, ela ensina muito sobre as nossas emoções. Porque, como a Pró falou antes, as emoções estão aqui dentro. E são pedacinhos de nós que reagem pelas coisas que acontecem aqui fora. Eu quero que você preste bastante atenção. Porque essa história é para a vida toda. O Monstro das Cores. O Monstro das Cores é um livro de Ana Lenas. E a Pró fez uma adaptação para a nossa aula. O Monstrinho. E, naquele dia, o Monstrinho não acordou bem. Ele acordou atrapalhado, aturdido, todo confuso. Nem ele mesmo conseguia se entender. Ele não sabia como falar. Ele não sabia. Ele estava sentindo tanta coisa junta, mas ele não sabia explicar nada. Chegou uma amiga e fez. Ah, não! Que bagunça você fez com suas emoções. Venha. Vamos dar um jeito nisso. E a amiga levou ele a um lugar com potinhos. Vamos organizar cada emoção num potinho desse. Amarelo. A alegria que tudo contagia. Brilha como o sol e pisca como as estrelas. Azul. A tristeza sempre está sentindo falta de algo. Algo. É suave como o mar e doce como os dias da chuva. A raiva. A raiva arde como o vermelho vivo. É feroz como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. O prego. O medo. É o covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Verde. A calma é tranquila como as árvores e leve como folha ao vento. Agora que você conhece suas emoções e separou cada uma pela cor, verá que elas funcionam melhor quando elas estão organizadas. Cada emoção tem uma reação e a gente precisa conhecer, saber os seus nomes, para a gente poder conviver com elas sem a gente se machucar e sem machucar as pessoas que estão próximas da gente. A pandemia do Covid-19 nos deixou assim, todo confuso, todo aturdido, todo atrapalhado, igual o monstrinho da história. Mas sempre podemos contar com as pessoas que nos amam e, em especial, a nossa família. O monstrinho tinha uma amiga e você tem a sua família para cuidar de você, dos seus sentimentos, das suas emoções. Durante a pandemia, muitas coisas aconteceram. Teve coisas boas, teve coisas não tão boas. Vamos listar coisas positivas e negativas. Vamos listá-las agora? A PRO colocou uma tabela. Positivas e negativas. Quais foram as coisas positivas da pandemia, Proelida? Ficar com a família, brincar muito, aprender algo novo. Todo mundo ficou mais tempo em casa com as famílias. Vocês puderam brincar mais. E, com certeza, aprenderam alguma coisa nova. E que, quando as aulas voltarem, eu vou querer saber o que vocês aprendem de novo. E as coisas negativas? Não ir para a escola. Não poder viajar. Não ir em festas de aniversário. Porque não pode aglomerar as pessoas. Viu? Durante a pandemia, apesar da confusão nas nossas emoções, nós tivemos coisas boas. Agora que você entendeu que a pandemia fez essa bagunça, poderá pedir ajuda à sua família para entender o que está sentindo e chegar a uma solução juntos. E, agora, vamos brincar um pouco com a história que foi contada hoje? Olha só. Os monstrinhos estão divididos em cores. Mas, lembrando, na história, é um monstrinho só. As cores representam as emoções. E é isso que nós vamos fazer agora. Se ele complete com as emoções do quadro. Lá no quadrinho tem alegria, tristeza, raiva, medo e calma. Lembra da história? O amarelo. Amarelo representa uma emoção. Você lembra qual é a emoção que é contagiante, que brilha como o sol e pisca como as estrelas? Lembrou qual é essa emoção? Muito bem. O amarelo simboliza a alegria. E o preto? Você lembra o que o preto simboliza? Ah, sim. O preto é um medo. E ele é covarde. E se esconde e foge como um ladrão na escuridão. E, quando a gente está com medo, a gente se sente tão pequenininho, tão frágil, que a gente quer se esconder mesmo. Não é isso? É. Agora, presta atenção. Qual a emoção? É tranquila como as árvores e leve como folha ao vento? Muito bem. A calma, representada pela cor verde. Arde como o vermelho vivo. É feroz como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. Que emoção é essa, você sabe? Eu vou explicar. É uma emoção que, quando a gente sente, a gente tem vontade de não escutar na primeira pessoa que está na frente da gente. Agora você já sabe, né? Isso mesmo. É a raiva representada pela cor vermelha. E quem é? Qual é a emoção que está sempre sentindo falta de algo? É suave como o mar e doce como os dias de chuva. Isso mesmo. A emoção é a tristeza representada pela cor azul. Vamos brincar mais um pouquinho. A Pró trouxe um caça-palabras. Ai, Pró, e a gente vai poder brincar? Vamos sim. Olha só. Nós temos os monstrinhos. E a amiga do monstrinho. Certo? Aí a amiga trouxe as emoções do seu amigo monstrinho separadas e distribuídas ao redor do caça-palabras. Nós vamos encontrar o nome das emoções no caça-palabras. Eu vou dar um tempinho para você olhar todas as letras e tentar encontrá-las. Tudo bem? Vou dar um tempinho. Vamos começar. Vamos ver qual é a primeira emoção. A primeira emoção é a raiva. Encontrar o nome raiva no caça-palabras. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Isso. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta linha. Lembra que as linhas, elas são palistas. Uma embaixo da outra. Essas cabelas são linhas e colunas. Lembra assim, ó. Bracinho deitado, linha. Bracinho em pé, coluna. Então, o nome raiva está. Começa. A letrinha R está. Primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta linha. E na terceira coluna. Vamos encontrar? Isso. Muito bem. Ó, o nome raiva. A emoção representada num monstrinho pela cor vermelha. Qual será a próxima cor que nós vamos procurar? O medo. Vamos ver onde nós achamos o medo? Vamos recordar linha e coluna? Linha e coluna. O nome medo está na quarta linha, na primeira coluna. Vê se você consegue encontrar. Isso, muito bem. Medo. Agora, qual é a próxima emoção, Proélida? Vamos ver. Alegria. Vamos procurar alegria. Colunas e linhas. O nome alegria está na segunda coluna e na segunda linha. Vamos lá? Acharam? Muito bem. Aí, ó. Alegria. Vamos para a próxima emoção. A calma. Vamos lá? A plena vai falar mais que é linha e que é coluna. Agora você já sabe. Vamos lá. Calma. Vamos encontrar essa palavra? Um, dois, três e já. Achamos a palavra calma. E agora, qual foi a emoção que restou que a gente precisa encontrar no caça-palavras? Isso mesmo. A emoção tristeza representada pela cor azul. Você já encontrou? Um, a pró já encontrou também. Vamos lá? Tristeza está aqui. Viu? No caça-palavras tem essa vantagem. Quando você lembrar que as linhas estão deitadinhas e as colunas estão em pé, fica bem fácil para você encontrar as palavras que você já conhece. Vamos continuar. Entendendo a atividade. Olha só. Do nosso percurso pedagógico aqui do canal, não vai tarefa impressa para a casa. Certo? Vai uma atividade para você construir na sua casa. Mas ela está nas orientações que foi enviada para você e para a sua família. Preste atenção nas orientações que a prova vai dar. A atividade interativa. Você está vendo o desenho no cantinho do slide? Isso parece o que para você? Isso, pró. Isso é um pote de vidro com uns pedacinhos de doce pró. Não, não. De papel. Esse papel é um potinho com papéis dentro. Certo? E o nome dessa atividade é potinho dos sentimentos. O que é que eu vou fazer, pró, Hélida? Primeiro, pegue um potinho que você já tem em casa. Ele só precisa estar bem limpinho e seco. Certo? Se você precisar lavar, você lava. Deixa ele com a boca para baixo para escorrer toda a água. Seca bem, porque você vai guardar pedacinhos de papel lá dentro. Combinado? Depois, você tem que ter pedacinhos de papel. Pode ser de folha de caderno, de papel ofício, qualquer pedacinho de papel. Porque você só vai escrever uma palavrinha dentro de cada pedacinho de papel. Em cada pedacinho, você vai escrever um sentimento com a emoção que você teve durante a pandemia. Entendeu? Pedacinhos pequenos de papel para escrever apenas uma palavrinha. Depois, você vai pegar e colocar os pedacinhos de papel dentro do pote. E quando estiver reunido com seus familiares, você vai pegar o pote, enregar um papelzinho e ler para eles o que você escreveu. Deixe sua família ouvir o que está escrito. Depois, você vai conversar sobre isso. Você vai falar o que você sentiu para a sua família. E juntos, vocês vão buscar uma estratégia para poder lidar com aquela situação. Quando você tiver essa emoção de novo, muito forte. Quando essa emoção vier assim forte e que você não conseguir controlar, você e sua família já vão saber o jeito certo de lidar com ela. Se for possível, não é obrigado. Aí você vai gravar um vídeo e enviar para a escola, contando como foi essa atividade coletiva em família. Muitos beijos para vocês e até a próxima aula. Muitos beijos para vocês.